Certa vez ouviu uma história bem interessante. Ela falava de uma folha que se incomodava em ficar presa ao galho da árvore. Ela reclamava de não ter liberdade, se sentia limitada e por conta disso decidiu se desprender da árvore. Ela fez muito esforço até que conseguiu se soltar. Após uma rápida queda, a pequena folha foi carregada pelo vento forte que soprava. Enquanto voava de um lado para o outro, ela pensava, como sou feliz pela liberdade que conquistei. Porém, tal felicidade durou bem pouco. Conforme o tempo ia passando, a folhinha ia perdendo suas energias. Sua cor esverdeada foi mudando para um marrom sem vida. Até então ela não sabia o que era aquela sensação. Até que no sol quente do meio-dia, a pobre folha murchou e morreu no chão sujo. Ela descobriu tarde demais que não existe vida desligada da árvore. No evangelho de João, Jesus usou uma metáfora semelhante extraída do mundo agrícola para falar da vida espiritual. Ele afirmou que assim como o ramo depende da conexão com a árvore para sobreviver, todo cristão precisa estar ligado a ele para não morrer. Nos versos 1 aos 5 lemos, Sabe, na vida cristã muitas vezes confundimos qual é o papel humano, e qual é o papel divino no processo de crescimento. Jesus deixou bem claro que a obra de gerar frutos é de Deus. O papel humano é se esforçar para estar conectado com ele. E assim como uma folha não sobrevive separada da árvore, nós também não temos poder algum, longe de Cristo, a nossa fonte de poder.